O Menino e o Cachorro É neste lindo rio que as crianças vêm pescar Mas antes de fisgar o peixe vão ter que esperar Mulher agora, a gente gosta da escola Então o nosso dia já começa bem Encolho a barriga assim, o exercício é bom pra mim Eu gosto de andar, arrumar o meu cabelo, pentear Meus alunos, atenção, vou ensinar uma lição O indicador não é dedão, vamos massagear então Em cima, embaixo, direitinho, faça tudo com carinho Desse jeito seus dentinhos vão durar muito, muito mais Não posso, meu pai não deixa Então, que tal a gente ir pescar? Não, meu pai não deixa Puxa vida, nossa Você é tão bonitinho Coitadinho desse cachorrinho Você vai comigo pra casa Meu pai não vai me deixar ter um cachorro Vou limpar você, vou deixar você brilhando Daí ele vai achar que você é legal Água e sabão vão deixar você bonito Depois vou escovar seus dentinhos Escove os dentes todo dia Desse jeito espanta a cara E de quebra aproveite A gengiva massageie Massagem de gengiva Eu disse pra você não trazer nenhum cachorro pra casa Leve esse vira-lata pra fora Saia daqui Saia daqui Você vai pra cama sem jantar Assim aprende a obedecer ao seu pai Já é hora de você crescer e parar de agir como um bebê Não sei qual é o problema com você Sabe quando eu era garoto e eu aprendi Eu falei pra você guardar esses patins Dessa vez vou lhe dar uma lição que você não vai esquecer Abre! Abre! Os homenzinhos da festa prepararão a festa Onde um grande convidado iria ser julgado O juiz estava pronto Também os advogados Parece que o juiz está um pouco atrasado O que que é? 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 É! Eu vi muita gente de toda a cidade O caso despertava grande curiosidade Aí vem a diversão! Aí vem o juiz! Aí vem o juiz! Aí vem o juiz! Aí vem o juiz! O prisioneiro é acusado de ser neurótico e nervoso Ele parece uma criança na forma de pensar Ele também é acusado de ser estático Ele é muito nervoso Ele é mau humorado É chagulado porque ele está sempre integrado Opa! Ah, eu vou ficar louco! Eu vou esmagar você! É, protesto! Não é verdade Stony é inocente Não foi criança Não brincou Por isso é diferente Ele é diferente Ele é inocente Ordem, ordem! Que fale a testemunha A testemunha! Você jura solenemente? Você assolou juju Vou volar suja Não deixa pra lá Diga com suas próprias palavras O que o acusado fez Ele disse que ele o acertou Ele disse que ele o acertou Ele disse que ele o acertou E depois o acertou Ordem, ordem! Qual é o problema? Não pode fazer isso Qual é o problema? Ele contratou advogados que são doentes Nem mesmo escovam os dentes Com problemas, acusado Na verdade é culpado Mas ele nunca mente Também nas falas dentes Mas é independente Tem muita dor de dente Dente, mente Mas isso é inconsequente Ele não conhece as crianças Não respeita as crianças Ele é muito mandão Não merece ter perdão, não Chegamos finalmente à conclusão Culpado, culpado O homem é culpado Maldado, uma criança Culpado é o que ele é Isso mesmo! Diz que sim Todo mundo diz que sim Sim, 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 sim Todo mundo diz que sim Se ninguém diz que não É porque não tem perdão Ouça a música tocando Todo mundo festejando Até mesmo o juiz Parece estar concordando Que tal a guilhotina? Não! Para a máquina da juventude Ele vai para a máquina da juventude Ele vai vir a criança Máquina da juventude O tempo marcha para trás E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.